E olha só que ideia bacana para você decorar a sua mesa em qualquer ocasião, inclusive no dia dos pais que está chegando aí. Eu sou Priscila Bergauzer e vou te ensinar a confeccionar esse porta-vinhos em crochê, feito com fio náutico e agulha 5mm. Vamos iniciar com um anel mágico e dentro dele tecer seis pontos baixos. A correntinha que subimos não conta como ponto. Ao final, feche e vamos iniciar a nossa primeira carreira de aumento, tecendo dois pontos baixos para cada ponto à nossa frente, totalizando 12 pontos ao final. Para a próxima carreira, vamos trabalhar um ponto baixo e no ponto seguinte, vamos fazer um aumento. Repita um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Para a próxima carreira, vamos trabalhar agora dois pontos baixos e um aumento no terceiro ponto de base. Siga assim até o final. Na próxima carreira, vamos trabalhar três pontos baixos e no quarto ponto, um aumento. Siga esse padrão até o final da carreira. A depender do fio utilizado e também da base da garrafa, pode ser que seja necessário fazer uma quantidade maior de carreiras e, consequentemente, de aumentos. Pra isso, use sempre a garrafa como base pra você tecer a sua peça. Perceba que eu fiz uma carreira a mais que o diâmetro do fundo da garrafa. Pra iniciarmos a próxima carreira, eu começo com um ponto baixíssimo no próximo ponto. E na sequência, teço na laçada de trás dos pontos, uma carreira em ponto baixo. Ao mesmo tempo que eu já vou virando essa carreira para dentro da peça. Siga assim até o final da carreira. Ao final da carreira, pule o próximo ponto, que é um ponto baixíssimo, e vá para o ponto baixo seguinte. E teça um ponto baixo. A partir de agora, vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo normal, sem nenhum aumento, diminuição ou qualquer efeito. E assim, você já começa a perceber a subida do seu porta-vinhos. Siga assim até que você atinja o comprimento desejado. Eu teci 19 carreiras no total. E pra finalizar, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, só pra dar um efeito. E sigo assim até o final da carreira. Finalize com ponto baixíssimo, corte, arremate e reserve a sua peça. Para fazer o cordão, vamos deixar uma sobra de fio suficiente para a costura. E vamos tecer duas correntinhas. Na segunda corrente, a contar da agulha, faça um ponto baixo. Perceba essa laçada da lateral. E nessa laçada da lateral, vou colocar a minha agulha, vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo. A partir de agora, em todas as carreiras, eu vou trabalhar sempre nessas duas laçadas da lateral, fazendo sempre um ponto baixo. Coloca a agulha, puxa uma laçada, laça novamente e faça um ponto baixo. E siga assim até atingir o comprimento desejado. Eu teci 40 cm de cordão. Pra finalizar o cordão, faça um ponto baixíssimo. Deixe uma quantidade de fio suficiente para a costura. E arremate com uma correntinha. E agora, vamos unir as duas peças. Com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer a costura dessa peça. Então, posiciono bem aonde eu quero o cordão e faço uma costura reforçada e de volta, unindo o cordão e porta-vinho. No final, eu faço apenas um ponto decorativo cruzado e passando a agulha, formando um X, apenas pra dar um charminho. Você pode utilizar qualquer ponto pra decorar e outros tipos de alça também. E por fim, seu porta-vinhos está pronto pra você presentear, decorar a sua mesa, enfeitar qualquer cantinho da sua casa. Conta aí pra mim o que vocês acharam desse porta-vinhos. Beijos e até a próxima!